A minha noite a porta vai se fechar Se é pra si eu te espero já Tá, 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 quem é? Tá, 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 quem é? Quando chega a noite eu Espero você bater Preciso de alguém Alguém mais! Você está indo por aí Espionando quase tudo aqui Tá, 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 quem é? Tá, 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 quem é? Acho que você gosta de jogar E brincar só de amar Mas tenho que confiar Tá, 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 tá Meu coração você deve abrir A força com tu Outra vez com tu Ei, tá, 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 meu coração Tá, 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 tá Mas penso não será de abrir Eu não sei lá, vem que eu vivo com todas as manhas E todo dia vou te esperar Quero me empatar, bater no meu coração Me empatar, bater, eu quero ouvir você me chamar Uma chave de ouro não precisa ter se você quer me conquistar Só precisa ser, oh não, você está aí Pode esperar um pouco mais, você vai lançar o meu coração Eu fico louco com essa paixão A meia parte desse show é com você Deitar, quando o relógio tocar você vai voltar Girar, girar e só pensar, vai te deixar sonolenta Ta-ta-ta-ta-ta, quem é? Ta-ta-ta-ta-ta, quem é? Estou du-du-du-du, pega minha mão Meu coração, você quer me abrir A posta com um, outra, dois, um, um Beita-ta-ta, meu coração Bata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Coração que se congelou, que se congelou Vai derreter como um sorvete exposto ao sol Meu coração, você deve abrir a porta com um pedaço Pelo preto, pata, pata, meu coração, pata, patão Mas com isso não será de abrir em nossa cidade Vem, 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 vem Vou te esperar Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!